Música Direção Nacional Transporte Terrestre se fosse anção para o motorista sirane, que é que ele foi insultado e o transporte público. Ia díli em que ele foi insultado e o transporte público de bão a ter insultado, serraelitas. Direção Nacional Transporte Terrestre, que tem o Diploma Ministerial Número Tolo que é um bando transporte público usa vidro metano no Hacerecliaökull atira. Há artigos que abandonam, abandonam transportes públicos, que são os micro-leds urbanos de linha, que são as imagens que estão em casa. Se a gente não tem uma expressão, a imagem é a micelé, se a gente não tem um vidro, então há artigos que estão em casa, mas abandonam, quando a gente não tem transportes públicos, usam vidro. Há artigos que estão em casa, então minimizam o motorista, usam-lhe afuam insultos. Direção Nacional Transporte Terrestre, se serviço a muito com o PNTV, onde controla o transporte. Há artigos que estão em casa, o PNTV, se serviço a civilização, se envolve, o que está fazendo, só que estão! Há artigos que estão em casa, nós nos chamamos de energia. É a capital de mim, mas não é a socialização, mas é a condutora.